Olá, queridos e queridos, tudo bem? Meu nome é Aline Santana e este é mais um Dica Musical Fenomenal trabalhando este tema, meu Deus do céu, top, hein? Imprescindível para você, querido, querida, cantor, cantora que quer cantar bem na igreja. Como cantar bem na igreja? Isso aqui é uma série de vídeos que eu estou trabalhando com vocês, dicas importantíssimas para mudar a tua forma de pensar na hora de cantar, para mudar a tua forma de execução para cantar melhor, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa o teu like aí e vamos seguir para o vídeo. Olha só, gente, essa dica desse vídeo aqui é importantíssima tal qual as outras, tá melhor dizendo. Então, vamos lá. A respiração é o segredo para quem quer cantar bem na igreja. Por que especificamente na igreja? Porque, vamos lá, gente, quando você vai se apresentar na igreja, na igreja, você está lá de frente para todo mundo, está todo mundo te olhando. Então, as pessoas geram, quando você sobe as escadinhas, né? No caso de quem sobe a escada, ou quando você fica lá na frente das pessoas, você gera, as pessoas geram uma expectativa a teu respeito e você sabe disso, está todo mundo te olhando, tem muita luz, tem muito tudo. Às vezes você considera que os músicos são muito profissionais para você ou que tem muita gente que canta melhor que você, aquela coisa toda, uma série de questões, enfim. E o que isso tem a ver com a respiração? Você acaba chegando lá na frente e trava por conta do medo, por conta do nervosismo. Então, a respiração, se você consegue controlar a tua respiração, se você sabe como usar a sua respiração, como inspirar, como expirar, como projetar a tua voz usando o controle de apoio, tudo isso, você consegue lidar com o nervosismo, você consegue lidar com a secura da boca, você consegue lidar com a secura da garganta, e, óbvio, o resultado disso é cantar melhor. O resultado disso é cantar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Como você começa resolvendo, usando a respiração, de uma forma que vai te ajudar a cantar bem na igreja? Considerando todos esses fatores que eu já listei aqui. Primeira coisa, olha só. Quando estiver se aproximando do momento em que você sabe que vai ser chamado, vai ser chamada para cantar, começa a inspirar devagar, prende um tempo, tipo um segundo, dois, e solta bem devagar também. Faça isso o máximo de vezes que você puder. Solta pelo nariz também, não solta por aqui não, para você não acabar promovendo um desaquecimento vocal, que você tem mais para outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Inspira devagar. Prende, respira fundo, tá? Inspira fundo. Prende, três segundinhos, dois segundinhos, um segundinho, o que for mais confortável para você, e solta também. Por que isso? Isso vai te ajudar a oxigenar o cérebro. Sim, isso vai te ajudar a passar o ar que você está deixando de jogar para o lugar que comanda as tuas emoções, que é a razão. O teu racional fica abalado quando o teu emocional toma conta, quando o teu nervosismo toma conta. Isso é muito sério. Eu passo para vocês aqui, gente, coisa que eu uso, tá? Coisas que funcionam mesmo, não é teoria só não. É coisa que na prática, tá? Faz sentido, funciona. Então, ó, inspira para você desacelerar os seus batimentos cardíacos, para você oxigenar o seu cérebro e começar a controlar as suas emoções, tá bom? Uma outra coisa importante, quando você inspira, como é que você tem que inspirar? Pelo nariz ou pela boca? Uma outra coisa importante relacionada à respiração. Porque você já está nervosa. Já está nervosa, né? Ou não. E o fato é que, dependendo da ambiência, se o clima estiver seco demais, se o clima estiver frio demais e você ficar inspirando pela boca, você vai promover um ressecamento aqui tão grande nas suas pregas de boca, no teu trato vocal, que você vai começar a se sentir vontade de tossir, pigarrear, tá? E até mesmo perder a voz. Então, ó, procura sempre inspirar pelo narizinho. Por quê? Porque aqui no nariz tem aqueles pelinhos, né? Que tem gente que tem excesso, tem até que cortar, tem até que parar. E aí, esses pelinhos fazem com que você inspire o ar, trazendo consigo a umidade natural do ar, retendo as impurezas, tá? E, automaticamente, se traz a umidade do ar, vai umidificar naturalmente, né? Vai manter a umidade natural, ambiente, aqui no teu trato vocal, quando você inspira pelo nariz. Ali, eu não consigo inspirar pelo nariz, etc e tal. Tenta, então, fazer a respiração naso-bucal, que é nariz e boca juntos. Eu expliquei isso aqui em outro vídeo, que é quando você trinca os dentes e respira, e inspira pelo nariz e pela boca, assim. Ok? Uma outra coisa importante. Quando você vai cantar, e tem que dominar essa respiração sua, você precisa pensar em inspirar, e não encher o tórax. Porque a respiração do tórax, pra quem tá cantando, ela é muito limitada. Por que que é limitada? Porque ela só entra, mas você, depois que esse ar entra e tá aqui, você não consegue manipular de forma nenhuma, só soltar. Quando você inspira e tenta inflar uma outra parte do seu corpo, que não é o tórax, fazendo assim, ó, mais daqui pra baixo, fazendo assim, ó, Viu como é que a minha mão inflou aqui, ó? Vou esvaziar, vou inspirar de novo, ó. Inspirou, eu enchi essa região todinha aqui, dilatei, e não mexi o ombro, você percebeu? Volta o vídeo aí pra você analisar isso. Quando você começa a fazer assim, com a respiração, você consegue, logo que você dilatou, você consegue, pum, contrair essa localidade. Contraindo essa localidade, você promove a projeção vocal, que é o ar que passa com pressão nas pregas vocais, não permitindo com que você deixe extremamente esforçada aqui nessa parte da garganta, tá? Porque um dos problemas de quem canta com a voz forçando a garganta é que não utiliza a respiração corretamente. Então, vamos lá. Pra você que entende assim, caramba, eu peguei, peguei essa dica, mas eu preciso de maiores informações, tem que estudar melhor? Sem problema nenhum. Quero te dar um presente pra você entender como funciona a tua voz, como você pode tratá-la melhor, como você pode executar tudo isso que eu tô passando aqui no vídeo e muito mais, tá? Com um presente pra você que é o meu e-book, eu vou deixar aqui agora na descrição do vídeo, pra você que me acompanhou até aqui agora no vídeo, tá? Deixa aqui na descrição o link do meu e-book Voz pra Cantar, totalmente gratuito. É presente, querida, presente. Então, passa aqui, corre, não deixa de acessar esse link pra você ainda hoje, tipo agora, começar a entender melhor sobre minha direção, tá bom? Porque fui eu que produzi esse material pra você do jeitinho que você gosta aqui do Dica Musical Bem Prático, ok? Abaixo também vou deixar pra vocês o link do curso Abrindo os Agudos, pra você que tem dificuldade de cantar agudo, vou deixar também o link do Cante Mais, pra você que quer assessoria individual, enfim, tem muita informação boa aqui na descrição do vídeo, eu espero vocês, tá bom? Agora, olha só, pra você que tá cantando na igreja e passa perrengue com essa coisa de respiração, como você pode fazer pra aprimorar isso, além de pegar esse curso ou o e-book, etc. Uma coisa importante, toda vez que você estiver ensaiando em casa, treina na frente do espelho. É, porque às vezes você tá cantando lá na igreja e você acha que tá fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer, mas não tá. Então, o que você precisa fazer? Condicionar essas informações, o que você sabe que tem que ser feito e tem que ver realmente se tá fazendo ou não. e nem sempre tem alguém pra tá te olhando uma orientação, te dando orientação e tal. Então, ó, treina na frente do espelho e canta, né? Treina cantando, né? E canta observando como você tá respirando. Procura perceber se você está respirando certo, tá respirando na pausa, como assim? Aqueles momentos de silêncio da música que você tem oportunidade de respirar. Por exemplo, Quero sempre estar diante de ti no teu altar. Tá? Esses momentinhos são as pausas pra você inspirar. E quando você inspira, você tá inflando legal, tá colocando o ar aqui, tudo isso você consegue observar se você fizer um vídeo teu gravando que aí você pode voltar a assistir o vídeo e se analisar criticamente. Ok? Gente, olha só, essa coisa, a gente ter essa pró-percepção, a gente se auto-perceber é imprescindível pra cantar bem. Tá? E essa dica da respiração ela é infalível. Tanto pra você lidar com o nervosismo quanto pra você lidar com as consequências disso. Que é securada garganta, voz que falha, pigarro que dá, coisas que você não consegue pensar, raciocinar, etc. Ok? E a falta da projeção também tá totalmente ligada a essa coisa de você não saber respirar. Então, pega essa informação, me acompanha nessa série que tá muito top, vou passar pra vocês muito mais dicas sobre este tema com base nas experiências de anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos cantando na igreja. Ok? Se você concorda com muita coisa do que eu falei aqui, se você vive alguma coisa parecida com isso que eu citei no vídeo, eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá bom? Pra eu conseguir responder a você e compartilhar com você mais experiências ainda aqui nos comentários. Espero vocês até o próximo Dica Musical! Tchau, tchau!